Aleluia! 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 Que Deus não for morrer Se Ele prometeu bom Ele não vai te esquecer Ele não vai te esquecer Ele não vai te esquecer Descubri o azeite e se acabe Deus ainda vai fazer milagres Deus não me desce, faça esperança Me nascer Mesmo que não haja frutos à videira E a famosa venha a perecer Deus ainda vai fazer milagres Se encher É o outro, é o outro Que estou te dar no mar A tua vida é o tesouro Que só Deus sabe Me cuidar Aqui no mundo Não não é teu lugar Há uma terra que te espera Em Jesus Vem te buscar Providência Deus toma por você Você chora em louco E manda alguém Te socorrer Não há dúvidas Quando Ele diz seu trono Tua providência Teu socorro Teu refute Proventor Mesmo que o azeite e se acabe Deus ainda vai fazer milagres Deus da providência E faz a esperança Renascer Aleluia Aleluia Deus ainda vai fazer milagres Deus ainda vai fazer milagres Se encher É como pere o mar Escondida no mar Aleluia A tua vida é o tesouro Que só Deus sabe Que só Deus sabe Cuidar A tua vida é o tesouro Que só Deus sabe Cuidar Aqui no mundo Não não é teu lugar Há uma terra que te espera Em Jesus Vem te buscar Aleluia Salvo A terra que te espera Em Jesus Vem te buscar Música